STF deve formar maioria hoje por compartilhamento integral de informações de órgãos de controle. A reportagem de Afonso Marangoni. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento que trata do compartilhamento de dados de órgãos de controle sem a necessidade de prévia autorização judicial. Ontem votaram quatro ministros e todos foram favoráveis à troca integral de informações entre a Receita Federal e o antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, e o Ministério Público e as autoridades policiais. Eles seguiram o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que na semana passada abriu divergência, discordando em alguns pontos do relator do caso, o ministro Dias Toffoli. Para o ministro, se não houver autorização judicial, o fisco não pode incluir a íntegra de extratos bancários ou declarações de imposto de renda nas chamadas representações fiscais para fins penais. O ministro Luiz Edson Fachin foi o primeiro a votar na sessão desta quarta-feira. Fachin disse que a possibilidade de compartilhar informações faz parte da própria essência de uma unidade de inteligência financeira. Afirmar que a UIF não poderia comunicar diretamente o resultado do exemplo das informações recebidas, na minha visão, significa não observar o âmago e a própria finalidade das atividades mínimas deste órgão. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que órgãos internacionais vêm reiteradamente manifestando preocupação em como o Brasil está tratando o combate à criminalidade. O país vem fazendo um esforço enorme para empurrar para a margem da história essa velha ordem em que era legítima a apropriação privada do Estado e o desvio de dinheiro público. Rosa Weber defendeu que o Supremo só deveria discutir nesse caso o compartilhamento de dados da Receita Federal. Para ela, o objeto do recurso não engloba a unidade de inteligência financeira. No entender da ministra, o agente público, responsável pela fiscalização tributária, tem o dever de acionar órgãos de investigação para apurar possíveis delitos. Na minha compreensão, é próprio de um Estado de direito a exigência de que a descoberta de condutas potencialmente criminosas por parte de agentes públicos, fazendários ou não, reverbere no âmbito da administração com o acionamento de seus órgãos de investigação para apuração de possíveis delitos. O ministro Luiz Fux foi o último a votar nesta quarta-feira. Ele relembrou os atentados de setembro de 2001 nos Estados Unidos e disse que os terroristas só foram encontrados porque o dinheiro foi seguido. Nós temos aqui outro tipo de terrorismo, que é o terrorismo que ataca os cofres públicos, a nossa própria democracia. Então, com relação a nós, nesse combate irreversível à corrupção que tem se lavrado aqui na primeira instância com o Ministério Público e Juízes, a regra deve ser follow the money. Vamos seguir o dinheiro. Ainda faltam os votos de Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo e o do decano da corte Celso de Melo. Em julho, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, decidiu monocraticamente suspender todas as investigações em que houve o compartilhamento de dados sem prévia autorização judicial. Ele atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, suspeito de ter se apropriado de parte do salário de funcionários do gabinete dele na época em que era deputado estadual. A decisão paralisou a investigação que tramitava contra ele no Ministério Público do Rio e pelo menos outros 934 inquéritos pelo país. O julgamento do compartilhamento de dados será retomado nesta tarde. É, nós estamos vivendo um momento muito emblemático e os desembargadores lá do TRF4, eles foram muito caprichosos e felizes ao marcar a sessão sobre o sítio de Atibaia, que resultou na segunda condenação de Lula na segunda instância, fizeram muito bem marcar a sessão para o mesmo dia em que se realizava esse julgamento no Supremo Tribunal Federal da Constitucionalidade do compartilhamento de dados da Receita Federal e do antigo COAF com o Ministério Público sem autorização judicial. Nós assistimos em Porto Alegre, no TRF4, que é a segunda instância da Lava Jato, a análise de um processo que contém provas obtidas com a participação decisiva da Receita Federal e do COAF. Me disse um procurador da República, da Lava Jato, que esses dois órgãos, Receita e COAF, foram fundamentais também nesse processo contra o Lula, que resultou na condenação a mais de 17 anos de cadeia. E no Supremo, que é a instância máxima do judiciário, estamos nós a discutir, a questionar a competência do controle para comunicar crimes a autoridades que têm o poder para investigar e denunciar criminosos. Isso mostra como o Supremo está deslocado da realidade, houve uma reação, graças a essa reação, o Dias Toffoli teve que dar meia volta, teve que dar o braço a torcer e num voto de compreensão complicada, ele reconheceu que o COAF tem poderes sim para investigar e compartilhar os dados que coleta com os órgãos que têm o poder para investigar e denunciar criminosos. Então está o Supremo voltando à realidade em função de uma reação que ocorreu. Mas o simples fato de discutir o que é indiscutível, mostra que o Supremo está fora da realidade.